Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso Revalidar, no nosso módulo de pneumologia, hoje nós vamos falar sobre nódulo pulmonar. O nódulo pulmonar, como definição, é uma opacidade pulmonar arredondada, menor do que 3 centímetros de diâmetro, circundada por parênquima pulmonar normal, não associado à linfadenomegalia ou pneumonia e atelectasia. Então, trouxe aí para vocês essa imagem de tomografia, mostrando então um nódulo aí bem característico, circundado de pulmão normal e sem outras alterações como descritas. Bem, o nódulo pulmonar tem diversas etiologias, etiologias benignas, etiologias malignas, trouxe esse quadro aí para vocês. As principais benignas são granulomas, pode ser realmente vascular, algum tumor benigno como amartoma, lipoma, cisto broncogênico, atelectasia redonda, linfonodos e outras alterações. Já os malignos, sem dúvida nenhuma, o principal é o carcinoma broncogênico, metástases pulmonares, principalmente aí aqueles cânceres de mama, cabeça, pescoço, rim, colo e também os sarcomas. Temos também o tumor carcinoide pulmonar, o linfoma e o plasmocitoma. Bem, quando a gente fala de nódulo pulmonar, sem dúvida nenhuma, tanto para o médico quanto para o paciente, é um grande desafio, porque o que o paciente e o médico querem é o quê? Saber se esse nódulo é benigno ou maligno. Então, o nosso objetivo principal é realmente definir, é identificar, é esclarecer se esse nódulo, então, ele é benigno ou se ele é maligno. Então, mais do que um problema diagnóstico, existe também um problema terapêutico. Por quê? Porque a gente sabe que o câncer de pulmão é também uma causa importante de nódulo pulmonar e quanto o diagnóstico mais precoce, melhor é a sobrevida e melhor é o tratamento desse paciente. Já um câncer metastático, por exemplo, se for metástase única, até podemos eventualmente avaliar se há necessidade e, como se diz, indicação de retirada, mas algumas vezes aí a gente pode pegar também um indivíduo com uma doença mais avançada, disseminada em outros sítios, em outros locais. E qual que é a conduta que a gente faz quando a gente vê, visualiza então um nódulo pulmonar no raio-x de tórax? Bem, geralmente nós começamos pela anamnese, então, saber a história desse paciente, na grande maioria esses pacientes são assintomáticos, mas saber sobre se esse paciente faz parte de grupo, de algum grupo de risco, se esse paciente tem história ou não de tabagismo, se esse nódulo foi descoberto ao acaso ou se realmente esse paciente já fazia, alguns pacientes fazem um screening, um segmento desses nódulos pulmonares. E dentro do exame físico, quando a gente fala de nódulo pulmonar, uma coisa muito importante é a gente avaliar a presença de bacteamento digital. Sempre, sempre, o bacteamento digital, quando ele estiver presente, pode estar associado a mais de 20 doenças, mas as três principais doenças que o bacteamento digital está associado são neoplasia de pulmão, doenças supurativas, então bronquiectasia, sequelas de tuberculose e cardiopatias cianóticas. Então, a presença do bacteamento digital num paciente com nódulo de pulmão fala muito, muito realmente a favor de câncer de pulmão. E quais seriam, então, os grupos de risco para câncer? Quem são aqueles pacientes que a gente deve ter mais atenção, mais cuidado? Pacientes com antecedente tabagismo, principalmente uma carga tabástica maior do que 30 maços ano, idade maior do que 55 anos, história atual ou prévia de neoplasia, história familiar de neoplasia, exposição ocupacional principalmente ao amianto e à sílica e outras, né, pacientes que têm já doenças pulmonares como fibrose pulmonar, DPOC, esses pacientes, pelas lesões do parênquo, mas também podem vir no futuro a desenvolver neoplasia de pulmão. E a investigação diagnóstica, né, como se faz a investigação diagnóstica de um paciente com nódulo de pulmão? Bem, os exames de imagem, sem dúvida nenhuma, são fundamentais, porque não só a primeira, né, como se diz, alteração, a primeira visualização que a gente vê, na grande maioria, são raio-x de tórax. Então eu gosto muito de pedir ao paciente para poder avaliar se ele tem guardado algum raio-x prévio, algum raio-x antigo. Por quê? Algumas vezes encontramos incidentalmente um nódulo pulmonar e pedimos o paciente para poder levantar nos seus arquivos ou até mesmo retornar no seu ambulatório, no seu hospital. Encontramos aí raio-x de 3, 4, 5 anos atrás e o paciente já tinha já a presença desse nódulo. Então, apesar da grande maioria serem achados incidentais, é importante, então, a gente também fazer o levantamento histórico prévio de exames aí radiológicos que o paciente tenha feito aí durante a sua vida. Bem, coloquei para vocês, né, o raio-x, mas algumas vezes também o paciente pode ter o quê? Uma tomografia. Uma tomografia também é um exame que pode, sem dúvida nenhuma, com muita mais sensibilidade, com muita mais precisão, mostrar se esse paciente já tinha ou não algum nódulo. Bem, aí eu trouxe para vocês o exemplo, né, de um raio-x de um paciente, né, paciente real, aparentemente no PA não vemos aí grande, né, alteração, porém, aí no perfil, bem lá na parte retrocardíaca, dava para poder ver que esse paciente tinha um nódulo, né, um nódulo até realmente grande. Pode-se dizer aí que até próximo, já talvez aí maior do que 3 centímetros, já caminhando para uma massa. Então, tomar muito, muito cuidado, sempre que possível, pedir o paciente para quando fizer o raio-x de tórax, fazer o raio-x em PA e em hiperfil. Bem, após a visualização do nódulo no raio-x, sem dúvida nenhuma, a tomografia, ela tem uma série de vantagens em relação ao raio-x simples de tórax. Ela evita a sobreposição de imagens, identifica, né, o que é gordura, o que é osso, quais são as densidades diferentes de cada uma dessas estruturas, identifica também muito calcificações, né, e por último, oferece um maior detalhe anatômico e também de localização do nódulo. Bem, as características principais tomográficas que nós avaliamos quando queremos fazer o acompanhamento, o estudo do nódulo pulmonar solitário são tamanho, margens e contornos, densidade, conteúdo e crescimento. Dentro dos próximos minutos, eu vou tentar chamar a atenção de vocês para as principais características de cada uma dessas, desses aspectos. Bem, o tamanho, quanto maior o tamanho do nódulo, maior, né, a probabilidade dele ser maligno. Então, sendo nódulos até 5 milímetros, ok, são geralmente, na grande maioria, benignos. Nódulos entre 5 a 10 aumenta bastante a porcentagem, já nódulos maiores do que 2 centímetros, temos que ficar bastante atentos, bastante de olho. Bem, com relação a margens e contorno, nós podemos dividir em margens lisas, margens lobuladas e margem irregular ou especulada. A margem lisa e demilitada geralmente são o quê? De nódulos benignos. Até um terço de pacientes com nódulos com as margens lisas podem apresentar neoplasia. Mas, repetindo, a grande maioria são realmente de nódulos de características benignas. Já o nódulo lobulado é aquele nódulo o quê? Que ele tem diferentes taxas de crescimento. Então, como ele cresce de forma diferente, né, para os vários lados, para os vários lóbulos, né, então, esses nódulos a gente já fica já um pouquinho mais atento, por quê? Até 40% deles podem ser neoplasias. E o nódulo que a gente chama de especulado, estrelado, esse sim. Até 90% desses nódulos geralmente podem corresponder a lesões malignas. Bem, podemos falar também sobre a densidade. Nós podemos dividir a paciente com densidade de nódulo sólido, parcialmente sólido ou não sólido. Bem, quando a gente fala de densidade, geralmente nódulos com densidade de partes moles, a gente consegue ver isso através do estudo da tomografia, densidade, então, de partes moles, principalmente nódulos pequenos, menor do que 5 milímetros, provavelmente são lesões benignas, tá, ou podem ser o início de lesões pré-malignas. Geralmente, quando esses nódulos são maiores do que 5 milímetros, aí aumenta bastante a probabilidade de ser nódulo maligno e nódulo maior do que 10 milímetros, alta suspeita de malignidade. Bem, o nódulo parcialmente sólido, também uma característica, esse nódulo, ele tem realmente também uma alta suspeita de malignidade. Então, prestar muita atenção quando estiverem avaliando nódulos com densidade de partes moles ou parcialmente sólidos, porque realmente são nódulos que trazem bastante suspeita, digamos assim, de neoplasia, principalmente quanto maior for o nódulo. Bem, com relação ao conteúdo, nós podemos, então, dividir em conteúdo homogêneo e heterogêneo, e dentro desse conteúdo, nós temos gordura, temos presença de broncograma, presença de cavitações ou presença de calcificações. Com relação ao conteúdo, nós podemos, então, dividir o nódulo em homogêneo e heterogêneo e observar a presença de gordura, presença de broncograma, a presença de cavitação e a presença de calcificação. Quando eu falo gordura intranodular, gordura dentro do nódulo, a probabilidade de ser benigna é muito grande. E, sem dúvida nenhuma, os armatomas são as principais causas desse tipo de nódulo, seguido dos lipomas. Geralmente, os processos malignos ou as metástases de lipossarcomas e carcinomas de células renais podem ser nódulos que contenham gordura. Então, tomar muito cuidado quando o paciente tiver um antecedente, uma história prévia de neoplasia de rim, ou mesmo sarcomas. Bem, presença de broncograma aéreo geralmente é mais frequente em pacientes com neoplasia maligna de pulmão. Até 55% desses pacientes apresentam, então, o que a gente chama de adeno carcinoma in situ, também chamado de bronquíolo alveolar. Mas pode também ser que esse paciente apresente um linfoma, esse paciente pode apresentar um infarto pulmonar e sarcoidose, e entram no diagnóstico diferencial. Então, presença de broncograma, lembrar que fala muito a favor de paciente com neoplasia maligna. Bem, com relação ao conteúdo, cavidade ou nódulo escavado, quando você vê uma cavitação dentro do nódulo, isso pode ser benigno ou pode ser maligno. Bem, frequentemente os nódulos, tá, pequenos de até 7 milímetros, geralmente esses nódulos falam a favor de ser realmente mais nódulos benignos. Já nódulos, tá, maiores e principalmente com paredes mais espessas, paredes aí acima do que 15 milímetros de espessura, então isso geralmente já fala mais a favor já de nódulos malignos. Paredes finas, na grande maioria, são benignos. Então isso ajuda nós, como médicos, na investigação desse grupo de pacientes. E também nós temos alguns tipos de calcificação. Calcificações central, concêntrica, em pipoca ou difusa, geralmente falam mais a favor de nódulos benignos. Já nódulos que têm a calcificação do tipo periférica ou do tipo pontilhado, já é um nódulo que a gente chama de nódulo indeterminado. Não podemos falar que esse nódulo tenha tanta certeza que seja benigno. Bem, com relação então à calcificação, pacientes então com distribuição central, a probabilidade de benignidade é próxima de 100% e a calcificação também em pipoca. até um terço dos armatomas tem esse tipo de calcificação. E também outras, né, outras doenças, outros padrões, então tuberculose, estoplasmose, até mesmo outras doenças aí granulomatosas podem apresentar esse tipo de nódulo. Bem, com relação à calcificação, em relação à parte, quando ela é mais difusa, geralmente também isso sugere para a gente também uma probabilidade de benignidade muito, muito grande. Bem, já o padrão maligno seria o que a gente chama de distribuição pontilhada. Então, quando vocês visualizarem uma distribuição mais como se fossem pequenos pontos, isso geralmente fala mais a favor de um padrão maligno. E por último, o crescimento do nódulo. Pode variar de 30 até 400 dias. Então, é muito interessante porque os extremos, né, pacientes que apresentam nódulo com crescimento muito rápido, muito, muito rápido, menos do que 30 dias, 30 dias, 40 dias, geralmente falam a favor de benigno. E também nódulos, também, 400 dias, 500 dias para poder crescer, isso geralmente também fala a favor de nódulo benigno. Já pacientes que fazem, né, o segmento, fazem o acompanhamento por dois anos, isso indica também um critério muito usado, muito bom para poder sugerir benignidade. Só tomar cuidado, pacientes que têm o quê? Aquelas lesões com conteúdo mais de partes mores, mais de vidro fosco. Por quê? Isso pode realmente ser um nódulo maligno, geralmente o crescimento, ele é mais lento, pode demorar 3, 4, já vi nódulos até de 5, 6 anos, e o paciente tem, então, o que a gente chama de carcinoma bronquíolo alveolar. E a proposta, né, da taxa de crescimento, ela deve ser avaliada juntamente o quê? Com as medidas de volume, tá, ao invés de diâmetro. Então, o volume, você ter no seu hospital, no seu serviço, medidas de volume, é muito, muito mais sensível, muito melhor do que medidas apenas de diâmetro. Bem, quando a gente fala, né, pesquisa de nódulo, será que ele é benigno? Será que ele é maligno? Então, nós podemos também lançar a mão de outras estratégias, como o estudo de realce pelo contraste, pela tomografia, o controle evolutivo, que nós falamos anteriormente, o uso também do PET-CT, e, é claro, podemos fazer também exames mais invasivos, como biópsia, cirurgia videoassistida. Bem, com relação ao realce do nódulo, nós temos, então, né, um protocolo, que é o protocolo de Swensen, cortes de 3 milímetros, geralmente sem contraste, depois a gente faz cortes, né, após o uso do contraste, com 1, 2, 3 e 4 minutos, e se o paciente tem realmente um realce, um aumento de menor do que 15 unidades, Housefield, esse paciente, então, provavelmente tem um nódulo benigno. Já quando tem um realce maior do que 20 unidades, Housefield, então, a gente chama de nódulo suspeito, nódulo indeterminado. Então, aqui está o trabalho, né, do professor Suessen, né, então, mostrando, então, que, então, indivíduos que tenham um realce, uma captação menor, geralmente fala mais a favor de benigno, e, desculpa, realce maior, fala mais a favor, então, de nódulos malignos. Bem, o protocolo de Suessen foi muito utilizado, mas hoje nós temos outra ferramenta um pouco mais específica, mais acurada, até mesmo, digamos, mais sensível, que seria o uso do PET-CT. O que é o PET-CT? O PET-CT nada mais é do que uma tomografia com uma cintilografia, e o paciente, o que ele faz? Ele faz, né, o uso de um marcador radioativo, geralmente é uma glicose, por quê? Porque, geralmente, as células cancerígenas, elas têm o quê? Um alto grau de metabolismo, então, elas são muito ávidas pelo uso da glicose. Então, o objetivo do exame é isso, é exatamente ver se tem algum local que, do organismo, onde tenha, então, mais avidez, mais consumo de glicose. Bem, como é que isso, então, funciona? A gente faz, então, uma tomografia, né, de corpo todo, né, um PET-CT e uma cintilografia, e depois a gente, então, faz a infusão dessa glicose marcada. E é interessante, por quê? Ele consegue detectar nódulos bem pequenos, nódulos aí de meio até um centímetro, e, principalmente, nódulos pulmonares solitários, ele consegue identificar com uma sensibilidade de 95% e uma especificidade de 80%. Tomar um pouquinho de cuidado com o PET-CT, porque nós podemos ter o que a gente chama de falso positivo e também podemos ter o falso negativo. Quais que seriam os falso positivos? Então, por exemplo, um indivíduo com infecções, alguma inflamação, um indivíduo com infarto pulmonar, então, esses indivíduos, eles podem ter o exame positivo, mas, obviamente, não necessariamente ser um câncer, ser uma tuberculose, ser uma aspergilose, ser uma amiloidose, enfim, ser uma outra doença. E nós temos, também, aqueles pacientes com falso negativo. Então, pacientes que têm lesões com poucas células ou células com muito baixo metabolismo, então, aqueles cânceres tipo lipeídico, a base de gordura, então, tomar um pouquinho de cuidado, assim como, também, lesões que são muito, muito pequenas, duas a três vezes a resolução espacial do tomógrafo. Então, sejam lesões muito, muito pequenas, algumas vezes, elas podem não captar a glicose e, consequentemente, o indivíduo se, ter, ter a neoplasia, ter realmente um câncer num quadro bem inicial, mas não ainda a ponto de ter a marcação da glicose. Então, a dica é, sem dúvida nenhuma, levantar o histórico, a anamnese desse paciente, fazer o exame, lembrando dos falsos positivos e dos falsos negativos e lembrar que, para avaliação de cérebro, cérebro deve, então, ser solicitada uma ressonância nuclear magnética. É muito, muito melhor, muito mais sensível na avaliação do estadiamento de câncer de pulmão o uso da ressonância para o cérebro. Bem, e naqueles pacientes, né, que, mesmo assim, eu faço o PET e ainda tenho dúvida, eu posso lançar a mão de outras estratégias. Posso lançar a mão, por exemplo, de uma punção por agulha. Pode ser guiada por ultrassom, se tiver experiência, ou mesmo a tomografia que geralmente é o mais usado. As indicações do agulhamento, né, da punção, pacientes que recusam fazer cirurgia, lesões nodulares múltiplas ou aqueles pacientes que têm um risco muito, muito elevado. Já, quando, eu fazendo tudo isso, mesmo assim, eu não consigo fazer o diagnóstico, eu posso, então, lançar a mão de uma estratégia aberta, uma vídeo ou mesmo uma toracotomia. Então, as indicações principais são aqueles pacientes que a suspeita, né, muito grande de malignidade, o nódulo não é acessível ao vídeo, né, a videotoracoscopia, nódulos maiores do que 3 centímetros ou pacientes que têm contraindicação para realização de vídeo. E, por último, nós temos também alguns algoritmos de probabilidade de câncer, né, de pulmão, estudos de nódulos. Eu trouxe aí para vocês esse site, www.chest-ray.com, onde você, o quê? Vai lançando idade do paciente, história tabágica, tamanho do nódulo, e ele vai, então, te dando o quê? Se esse indivíduo, né, dependendo das características, tabagismo, diâmetro, lobo superior, localização, então, esse indivíduo, então, calcula em baixa probabilidade, média probabilidade ou alta probabilidade. Bem, nós temos também esse outro, o www.ithorax.com.br, repetindo, né, são algoritmos onde você vai colocando, vai preenchendo os dados, aqui nesse algoritmo, nós temos idade, sexo, tabagismo, antecedente ou não de câncer, diâmetro do nódulo, presença ou não de espícula, e se ele está localizado no lobo superior. Então, isso aí vai repetindo, vai dividir o indivíduo em baixa, intermediária ou alta probabilidade. E, quanto maior a probabilidade, sem dúvida nenhuma, maior o risco desse paciente apresentar neoplasia. E, é importante também lançar a mão dessa ferramenta para avaliação desses pacientes, por quê? Pacientes com baixo risco não tem necessidade de eu ficar fazendo tomografia, por exemplo, a cada seis meses. Eu posso o quê? Fazer a tomografia a cada dois anos, né, por exemplo. Pacientes já intermediários geralmente sugerem a gente fazer um acompanhamento com tomografia de tórax e quando possível disponível podemos complementar com a PET-CT ou mesmo aí em caso de dúvida até fazer a biópsia transtorácica. E pacientes com alto risco sem dúvida nenhuma, esse paciente a gente tem que chegar no diagnóstico. Se você está suspeitando que esse paciente tenha neoplasia, se ele apresenta pelos critérios de probabilidade alto risco, a gente tem que investigar até a gente ter certeza absoluta que esse paciente tem ou não câncer. Bem, trouxe aí pra vocês então o último slide, né, como aí mostrando aí como se dá do ponto de vista prático a avaliação, né, do paciente com nódulo. Então a gente procura ver os exames anteriores, avalia a probabilidade, vai pedindo os exames e vai então tomando a decisão de mais, né, exames ou mesmo até fazer a biópsia naqueles pacientes aí com alta probabilidade, alto grau, ou realmente se o paciente apresenta baixa probabilidade, nós vamos fazendo aí acompanhamento clínico e radiológico. Bem, mais uma vez, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri